E o Fluminense, que não vencia via cinco jogos, venceu o Santos, começando com este gol de Luiz Alberto. Depois, duas provas de que a defesa santista está mal na jogada aérea. Júnior César lançou lá de longe e Thiago Neves ficou na cara do gol, 2 a 0. Aí, Rafael lançou de joelho, sem querer. A bola foi lá no alto e Thiago Neves mostrou que está em grande fase. Fluminense 3, Santos 0.